E qual que é dessa aqui? Eu quero que tu me explique. Quem que é essa mulher aqui? Cara, ela é TikToker. Pô, ela é muito hypada no TikToker. Tu quer que eu vende esse vídeo aqui primeiro? É, esse é o primeiro. Tá. Me explica o que aconteceu. Cara, essa mulher aí, pra quem não conhece, ela é muito hypada no TikToker. Qual que é o TikToker dela? É Bruna Lohane. Essa aqui? Isso. E ela tem 2.7 milhões. Olha, ela pega bastante vídeo. Vídeo com 24 milhões. Tem vídeo com 50 milhões, eu já vi. Ela é cristã. Ela é cristã e faz vídeo, tipo, arrumando casa. Faz uns vídeos em bacana, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Do nada, pelo menos é o que eu sei, que eu não sou muito fã dela, eu não acompanho, tá ligado? Apareceu um vídeo do nada, o marido dela postou um vídeo dela num hotel, sei lá o que é, falando que ela tinha traído ele, tá ligado? Esse vídeo aí. Eita, Bruna Lohane, conhecida no TikToker, exposta pelo marido, tava em uma pousada com outro cara me traindo. Caramba. Mas esse aqui é o típico, né, da família cristã brasileira, né? Mentira, mentira. Calma, 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 vai. Vamos ver esse vídeo aqui. E Bruna Lohane tava no hotel aqui, na pousada, junto com um cara me traindo, me traindo. Ela tá lá dentro do qual o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro, sumiu, tá bom? Aí, ó. Olha aí, sua Bruninha Lohane aí, ó, seguidoras. Vou mostrar pra vocês aqui a realidade, ó. É isso aqui que eu ganho. Pessoal... Pô, sabe o que é foda, Michael? É que, tipo, se tu entrar no Kawaii, o que vai ter de vídeo, assim, de cara... Não, olha, tá me traindo aqui dentro do meu quarto. Aí o cara fugindo, no final, o vídeo é fake. Não, sim. Desse mesmo jeito. No Facebook também, cara. No Facebook. No Facebook. Ele vê um moleque e fala assim, eu vou te ajudar, menino. Cadê o seu pai? Aí ele vai até o pai, tudo como se fosse real. Vai até o pai dele, que trabalha numa obra. Ele fala assim, eu vou dar uma casa pra vocês. E dá uma casa pra eles. Tudo como se fosse real, mas é tudo fake. Aí o menino chorando e tal. E nos comentários, assim, todo mundo... Nossa, que lindo. Esse cara foi um anjo. E, mano, tudo fake. É que é só idoso no Facebook, né? O cara acredita. Aí saiu isso aqui e repercussão pra todo lado, né? Porque os caras são... Ela é cristã, eles são... Ela faz vídeo varrendo casa, eles fazem vídeo junto, né? Fazem vídeo junto. É. Se eu não me engano, ela é a crente, assim, mais famosa, assim, representante dos crentes, assim... Eu acho que tem mais, pô. Que faz conteúdo, tá ligado? Não, ela é a crente mais famosa do TikTok, assim, que faz conteúdo, voltado, assim, pro público crente, sabe? Olha só. E trai, e trai. Supostamente, tá ligado? E aqui? Ela se pronunciou? Se pronunciou? Foi o primeiro. Esse aí foi o primeiro pronunciamento dela. Bruna Lohan, ele se pronuncia após ser exposta por traição. Vocês pensavam que era um casamento perfeito? Porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Nossa. Mas e aí? Se ele fazia alguma coisa com você, o que você tinha que fazer? Terminar. Terminar, velho. Terminar. O problema é, tipo assim, Essa galera evangélica, assim, eles lutam muito pelo casamento, tá ligado? Tipo assim, ah, trai uma vez ou outra. Tipo, não, é meu casamento. Isso aí foi satanás entrando na cabeça dele. Mas eu não vou deixar o meu casamento acabar. Vou lutar aqui pelo meu marido, pelo meu casamento. Tem muito isso nos casais evangélicos, tá ligado? Eles não desistem fácil. Caralho, que merda, hein? Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar e passei tudo quietinha. Não queria terminar meu casamento. Vocês pensavam que era um casamento perfeito porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Quando a mulher decide romper os cadeados, ela se torna uma traidora, vagabunda. Saí de casa por causa do comportamento dele. Simplesmente não aguentei mais. E saí de casa. Tudo tem um limite. E vamos ver o que ela falou. Essa aqui foi a mulher que traiu, então. Supostamente traiu. Supostamente? É porque, tipo, ninguém tá acreditando nele, tá ligado? Ninguém? Tá, geral, acreditando nela. Então, é. Jura? Tô te falando. Tá, geral, apoiando ela e tal. Eu acredito em você. Já pagou todas essas coisas contra ela. Arrependimento batendo. Eita. Vamos ver esse vídeo. É que, tipo... Eu quero entender o lado dela, né? Vamos entender o lado dela. Vamos ver, vamos ver. Eu nunca fui de falar do meu casamento pra ninguém. Eita, tá alto pra porra, bicho. Nem pra pai, nem pra mãe, nem pra irmão, pra ninguém. Porque eu acredito que a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Não tem precisão de eu ficar contando as coisas que acontecem dentro da minha casa pra ninguém. Só que tem coisas, gente, que extrapolam. Extrapolam demais da conta. Ameaças, brigas, agressividade. Ele nunca chegou a me bater, mas já foi agressivo, já me ameaçou. Entendeu? Então, assim, vocês veem o lado do Marcos, mas vocês não tão vendo o lado da Bruna. Eu jamais, gente, viria pra lugar nenhum pra trair, pra enganar, pra pipipipipopopó. Jamais. Quando eu saí de casa, eu falei pra ele... Tipo assim, Maicon. O cara foi lá, gravou a mina e postou. Na maldade, assim, querendo prejudicar ela. Ou ele só tinha, assim, um desejo lá no fundo de secorno e tinha uma mulher que não traía ele. Aí é complicado, né, velho? Ele teve que ir lá e inventar a suposta traição. Pra chamar ele de secorno. É, porque tem pessoal que tem esse feitiche, cara. Tem, tem, tem. Eu falei pra ele, você sai ou eu saio. Ele virou pra mim e falou, então, você sai. E eu sou mulher o suficiente pra dizer pra vocês que eu peguei todas as minhas coisas. Eu esperei minha sogra entrar dentro do banheiro, porque eu não queria que ela visse isso. Porque a minha sogra, eu considero ela como uma mãe e ela ia sofrer muito. E eu saí de casa. E eu não me arrependo, eu digo isso pra vocês. Tá? Só eu sei tudo que eu passei. Só eu sei. Eu jamais queria ter saído da minha casa. Eu saí justamente porque ele falou, então, pode sair. Eu ainda fiquei lá um tempão, gente. Ele não me chamou pra conversar. Ele não me chamou pra pedir desculpa. Ele não me chamou pra nada. Ele ficou deitado na rede, tomando Heineck. Ele não tava preocupado. E eu tava com o coração não. Porque eu não queria que minha sogra vesse. Eu falei, sogra, vamos pra igreja. Vamos se arrumar. Esperei ela entrar dentro do banheiro. Peguei todas as minhas coisas e saí pra ela não ver. Porque eu sabia que ela ia sofrer mais do que todo mundo. Entendeu? Eu queria estar dentro da minha casa agora. Gravando meus conteúdos. Vivendo a minha vida de casada. Mas uma coisa que eu falo pra vocês. Mulher nenhuma merece aguentar tudo na vida. A gente tem que tentar salvar o nosso casamento. Mas gulir sapo, cobra e tudo que vem também não é necessário. Com certeza não. A gente é filha de Deus. Não é filha de Satanás pra aguentar tudo, não. Eu não vou falar nada do que ele fez comigo aqui em consideração à família dele. Porque antes de eu sair de casa, a mãe dele já tava entendendo o que tava acontecendo. A irmã dele também. E eu considero todos eles, cada parente, como se fosse meu de sangue. Inclusive, não quero perder contato com nenhum, porque eu adoro todos. Não quero perder contato. E eu também não vou falar em consideração a ele mesmo, que foi meu... Mas aí, tipo assim, é que ele não mostrou o amante, né? Será que realmente tinha um amante lá? Agora tu... Não. Pois é, ele só gravou ela e falou... Ah, o amante tá lá no quarto. Mas não mostrou o amante. É que daí fica difícil, né? É uma palavra contra a outra, né? É um parceiro durante anos. Mas aí eu também fico me questionando. Por que ele fez aquilo? Será que isso foi só que ela saiu? Ou ela realmente tava atrás? Tipo assim, ela saiu por um tempo, conheceu um cara. Mas, tipo assim, tinha que resolver antes. Tinha que terminar de ver se fosse pegar outro cara. Sei lá. Então, aparentemente, rolou essa treta lá. E ele falou, ou você sai, ou eu saio. Aí ela saiu de casa e foi pra lá, tá ligado? Porque ele tava agressivo e tal. Porque parece que ele era bem ciumento, sabe? Nossa senhora. Tinha muito ciúme dela. Aí é foda. Então, aí ela saiu de casa e foi pra lá. E ele foi lá gravando como se ela estivesse traindo ele, tá ligado? Acho que, para, cara. Aparentemente, ele fez isso só pra prejudicar ela. Porque não tem outra, outra... Outra, como que chama? Tem outra... Intuito? É, porque o cara chega, grava, ela tá me traindo. Mas não mostrou o cara com quem ela tava. Só falou isso e postou na internet. Tipo, só pra prejudicar ela, velho. Cara... Não só parceiro de cama, não. Tá do lado dela? Parceiro de vida. Ou do lado dela. Não vou falar em consideração a ele. Tá bom, gente? E outra coisa. Mesmo que se não tivesse saído nada na internet, não teria chance de reconciliação. Porque eu tentei até onde eu consegui. Diante de Deus eu falo isso sem medo. Eu tentei até onde eu consegui. Mas chegou o momento que deu. Deu. A mulher, ela tenta, tenta, tenta. Mas quando dá, também já era. Não tem mais chance. Essa blogueira aqui, ó. Não é dondoquinha, não. Não vim de família rica. Não tinha celular bom. Não tinha nada. Nada. Inclusive, olha a unha da blogueira. Toda acabada. Porque eu priorizo gravar conteúdo. Eu priorizo sentar. Fala que o meu conteúdo tá chato. Tá repetitivo. Eu tento mudar pra agradar vocês. Tá bom? Meu ex-esposo tá de prova. Que eu sempre tô de olho em tudo que você está falando pra me mudar. Pra sempre tá agravando, agrandando em vocês. A unha do meu pé, o meu pé tá todo rachado. A unha tá estourada. Então eu não admito que uma pessoa vem destruir toda a minha história. Que eu construí durante anos na internet. Foi com a ajuda dele, inclusive, que ele vem destruir tudo assim. Eu não fiz, gente. Nada de errado, tá? E não tenho necessidade de destruir a vida maravilhosa que Deus me deu a troco de nada. Quem destruiu foi ele. Ele fez as escolhas dele. Entendeu? Eu saí de casa. Mas ele mandou. Eu tô no sentimento de ódio, raiva, decepção, tristeza. Tudo junto aqui. Tudo junto, tudo junto. Porque eu não queria tá abrindo os stories pra falar isso hoje. Eu queria contar sobre o divórcio. Tudo certinho, no tempo certo. Eu não ia falar mal dele. Tá, mas é que ela não fala sobre a traição, cara. É que não teve traição. Ela falou que não fez nada de errado. Denigri a imagem dele. Eu mandei mensagem pra irmã dele. Eu falei... Então não teve. Então não teve mesmo. Então o cara é um maluco completo? Então o Paulo põe esse cara, velho. Vamos atrás, vamos atrás. Avisa seu irmão que a gente vai dividir tudo. Eu não quero nada que é dele. Eu não vou denigrir ele na internet. Eu não vou falar tudo que aconteceu. A gente vai terminar numa paz. E ele fez o papelão que ele fez. Eu não queria tá aqui. Foi um papelão, meu irmão. Essa é a última história que eu falo sobre isso. Eu não vou mais me permitir sofrer. Pior que foi um papelão, né? Isso aí não é coisa que se faça, velho. Expur na internet, assim. Tipo assim, isso aí é coisa de corno que não tem pra onde correr. Sabe? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vou te expor, sabe? É tipo isso. Ele faz aquilo. Eu acho que ele já tinha perdido ela. Já tinha se separado. Então ele fez isso, tipo, a pegar a fama de corno e prejudicar ela, entendeu? Não creio. Pra mim era um casalzão. Tô chocada. Não, ela realmente não traiu. Parece que tem até um vídeo da irmã dele falando que ela não traiu e tal. Enfim. Mas ele tá aqui e ele fala que traiu. Ele fala que traiu? Vamos ver. Ele confirma aqui que traiu. Eita! Polêmica. Depois que as coisas começaram a dar certo mesmo, que ela começou a ganhar dinheiro, a Bruna mudou totalmente comigo. E o pessoal falando que eu sumi, não falei nada. Vou falar aqui agora. Eu queria esperar até amanhã. Até porque eu tô viajando. Tô indo embora. Sei lá. Não sei nem pra onde é que eu vou. Porque a minha casa era lá. A minha vida era lá. Eu esperei por mais de seis anos que eu casei com aquela menina. Respeitei ela desde o início. Namoro santo. Pegado na mão. Eu respeitei ela desde o início. Eu trabalhava em dois empresas. Esse negócio aí de respeitar, hein? Ninguém ajudou em nada. Pai, ninguém. Eu. Eu trabalhei. Paguei nosso casamento. Todo empolgado. Porque era a menina que eu amava. E eu acho que ela me amava também. Entendeu? Ela sonhou em várias coisas. Gente, eu era de fazenda, gente. Eu sou chuco. Era pra mim estar na fazenda com ela. Só que ela tinha que estudar. Eu vim pra cidade. Pra ela poder estudar. Fazer a faculdade dela. Tudo por ela. O tempo todo eu sonhei o sonho dela. Entendeu? E agora eu vejo tudo a conta. Depois que as coisas começaram a dar certo mesmo. Que ela começou a ganhar. Tá, mas ele não falou que foi traído de verdade. Pronunciou. O Marcos... Afirma que foi traído pela influenciadora. Postou uma sequência de stories. Agora há pouco. O Marcos diz que respeitou a Bruna. Não sabe o que fazer. E que o namoro deles foi santo. Tropa de quem acredita na Bruna. Não acredito em você. Por que não mostrou o Ricardão, hein? Vamos ver o perfil dele aqui. Cara, eu realmente não sei quem são essas pessoas, tá, rapaziada? Só pra deixar claro. Eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Vamos ver os stories aqui. Ah, ele de boaça tomando café. Nossa, é sério. Se eu tivesse numa situação dessa que eu acabei de terminar o meu relacionamento, a última coisa que eu faria era storyzinho com reggae. Tomando cafézinho. Ajeitando, viajando pra ficar um tempo com a família. Cara, ele teve um vídeo de uma menina, não sei se é trans, que afirma que ele pagava ela pra ficar com ele. Não sei se tá separado aí. Puta que pariu, Francisco. Porque ele falou que respeitava ela e tal, mas será que respeitava? Essas histórias só pioram, velho. Garota de PG faz um expose do ex-marido da Bruna e fala que ele não era santo, não, tá? Essa moça fez um comentário no vídeo da Bruna falando que não sabia por que ele tava acusando a Bruna de traição, sendo que ele já tinha até pago pra ficar com ela. E fez uma live que eu vou mostrar pra vocês. Ele fica com garota de programas, tá? Ele paga garota de programas. Não é de hoje que ele trai ela. Não é de hoje. E eu tô aqui pra falar a verdade. Se ele quiser me processar, se ele quiser fazer o que ele quiser, é o problema dele. Então eu tô aqui pra falar a verdade e eu tenho provas. Eu acho uma cara de pau dele de vir falar isso com a menina, sei o que ele fez e faz a mesma coisa. Gente, eu conheço ele já tem uns dois anos. Então, pra ela que tava... Mas a mesma coisa não, que ela não traiu, né? Ah, mas daí também ela tá falando nada. Eu também posso ligar aqui meu celular e ir no story e falar assim, não, a Bruna traia o marido dela comigo. Sabe? Mas não traiu, tá? Só pra deixar claro. A gente não saiu, não é de agora. E ele é um mentiroso, entendeu? Ele tá expondo aí a Bruna, né? Só que não é assim, gente, que funciona. Eu pensei através do Instagram, eu tinha postado um story, sabe? Porque eu tava no curtição, no hotel. No hotel aqui, com os meus amigos e ele tinha respondido um story meus, entendeu? E a gente fica perguntando se ele é na cama. Olha, gente, se ele gosta da fruta trans, com certeza, né? Mas aí é aquela coisa, né? Ela falou que tinha provas, que tinha prints, que tinha fotos e até vídeos ficando com ele, mas não postou nada. Inclusive, a única coisa que ela saiu postando foi isso aqui que eu vou colocar pra vocês. Eu não acredito nessa mulher, não, velho. Eu também não, né, velho? Mas eu... Será a verdade? Eu acho complicado, velho. Eu sinceramente... Eu sinceramente não... Eu viveria muito bem se você não viria nada disso aqui. Pode crer. Não, mas os fãs dela aqui que vão assistir pelo corte vão falar Meu Deus, tô chocado com isso, tá ligado? Vai, vai. A galera se interessa pela... Beijão pra eles, então.